A aposentada de 63 anos não consegue controlar as lágrimas. Na tentativa de confortar o coração, Leonisa se apega às mensagens de voz deixadas pelo filho, que sempre foi muito atencioso. Já se passaram quatro dias que Leonardo Lima Cardoso, de 33 anos, saiu de casa para viajar e desapareceu. Essas fotos tiradas ao lado da mãe são as últimas recordações do motorista de caminhão. Naquele dia, Leonisa já pressentia que algo ruim poderia acontecer. Quando eu saí aqui fora, ele já estava aí arrumadinho, já para ir, mas os meninos, eles três aí, na porta, ajeitando as coisas, botando no baú da moto, e a mochilinha com toalha, escova de dente, aquelas coisinhas pouquinhas. Aí ele olhou para mim, ah, velho, você não fez nenhuma merenda para mim levar, hoje vai ser uma viagem sem frito. Eu digo, não, filho, porque eu não dei conta de me fazer. E aí ficou naquela. Ele ia, ele voltava, vinha se abraçar, tirou a foto, mas eu, bora mãe, mas eu, não deixei sozinha, não. Eu digo, não, meu filho, eu não posso, porque sempre nós andava junto. Leonardo estava de férias e decidiu viajar de moto para a cidade de Imperatriz, no Maranhão. O motorista estava entusiasmado porque iria resolver a venda de uma casa para pagar o tratamento de saúde da mãe, que tem sérios problemas provocados pela diabetes. O último contato com os irmãos, ele fez depois de encher o tanque neste posto de combustíveis, aqui na cidade de Jardim. Mas a família acredita que Leonardo nem chegou a pegar a estrada. Na cabeça da gente, por o fato do meu irmão ter passado nas barreiras e a polícia aconselhar ele voltar para casa, que provavelmente ele não teria seguido o BR para fazer a viagem para o Maranhão, aí na minha cabeça só passa que pode ter sido um assalto à moto. Na minha cabeça só a minha preocupação é essa hoje. O cupom fiscal confirma a hora que Leonardo abasteceu a moto. Era meio-dia e 21 minutos da última sexta-feira. O sistema de segurança do posto não estava funcionando no dia em que ele desapareceu. Leandro chegou a fazer parte do trajeto que o irmão faria até o Maranhão, mas não conseguiu nenhuma informação. Eu fui parando em todos os lugares, currotela, borracharia, banca de melancia, todo lugar que ele podia ter encostado, a gente encostou pedindo informação, sempre com a foto dele, entendeu? E quando nós chegávamos em uma cidade maior, a gente ia no hospital, procurava, ver se não tinha entrado alguém devido ao acidente, entendeu? E nada, nós não conseguíamos nada. A família tem esperança de encontrar Leonardo bem, mas a dor, pela falta de notícias, é insuportável. Meu irmão nunca faria isso, ficar sem contato com a minha mãe. Ele se comunicava com ela de duas em duas horas, mais tardar, de quatro em quatro horas, quando ele estava sem sinal. E ela ficava o tempo todo, ele falando, mãe, eu te amo, mãe, eu estou em tal lugar, mãe, eu vou chegar, mãe, não estressa, mãe, faz minha comida, estou chegando. Eu estou desesperada pelo meu fim.